Muito além de construir imóveis, a MRV se consolida como ampla plataforma de soluções habitacionais. Aqui em Grandes Nomes da Propaganda está Walter Cury, gestor de brand da MRV. Walter, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Olá, Raul, um prazer estar aqui com vocês em Grandes Nomes. Como você falou, sou o Walter Romano Cury e atuo aqui como gestor de brand publishing na MRV. Aliás, na MRV em cor, e isso é parte do que a gente vai conversar aqui. Então, o movimento de crescimento e de expansão da MRV nesse conceito de plataforma de soluções habitacionais. Bom, Walter, esta plataforma, como nós já nos referimos, não é isso? Ela, na realidade, compreende dois projetos editoriais. Eu gostaria que você nos falasse quais são esses projetos. Na área de marketing da MRV e da MRV em cor, a gente tem atuado buscando trazer soluções contemporâneas para que a gente possa se aproximar dos nossos públicos, cuidando tanto do lado de performance, de geração de negócios e nesse olhar centrado no cliente, mas também da reputação e da imagem da companhia. E aí o que a gente traz agora é uma visão que a gente está chamando de brand publishing, que são duas plataformas editoriais para públicos diferentes, em que a gente vai ter propostas de valor. Uma para repensar o futuro do habitar. Então, a MRV em cor, convidando a sociedade a pensar qual é esse planeta que a gente quer viver. Então, traz perspectivas de inovação e também de ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança, para que a gente possa não só executar o nosso negócio, mas também inspirar e ser inspirado pela sociedade para atuar de maneira consciente e que a gente tenha esse lugar de como a gente habita mais adequado para a qualidade de vida das pessoas. Essa plataforma se chama Habitability. Já está acessível para quem quiser em habitability.com.br. Do outro lado, a gente tem uma segunda plataforma, que se chama Sonhar e Morar, que vai ser lançada em novembro. E ela é mais relacionada com a relação das pessoas com a casa. Então, a gente vai falar sobre decoração, faça você mesmo, economia doméstica, gestão condominial, tudo que tem a ver com morar no dia a dia das pessoas. E também uma outra camada sobre o sonho de morar. Então, a gente quer apoiar as pessoas no desejo de realizar esse sonho de ter a sua casa. Então, como se organizar para fazer isso? As questões de FGTS, de financiamento. Enfim, habilitar as pessoas para que elas percebam que elas são capazes, sim, de realizar esse sonho. Walter, podemos considerar o Habitability como uma abordagem mais acadêmica, voltada para engenheiros e arquitetos? Podemos dizer... A gente vê três públicos prioritários. Um é esse, então, que seria esse trade expandido de quem atua nesse segmento, engenheiros, arquitetos, urbanistas, estudantes, curiosos por essas questões que envolvem as cidades e como a gente constrói esse ambiente. Tem uma outra camada que a gente acha que é muito importante, que é de lideranças empresariais, porque as grandes decisões que a gente tem relacionadas ao habitar são influenciadas pelo que as empresas fazem, pelo que as organizações fazem. E a tomada de decisão deve considerar também os fatores que têm a ver com isso. Uma terceira camada que é até de gestores públicos. Isso é algo que não é só a academia ou só o ambiente privado que deve participar dessa conversa. É importante também que prefeituras, as pessoas que fazem as leis e que tomam as decisões, possam também participar. Um ponto interessante relacionado a esses públicos que a gente vê é que a proposta do Habitability é pegar as discussões que às vezes estão isoladas e criar um palco onde todo mundo pode participar dessa conversa. É esse o nosso interesse, ser um grande observatório desse futuro do Habitat. Porque mais do que construir casas, queremos construir desenvolvimento humano. MRV. O futuro a gente constrói hoje. Digamos que não apenas prepara o mundo para as pessoas, mas prepara as pessoas para que habitem de uma forma mais sustentável? A gente tem como guia editorial, essa frase é muito forte para nós. A gente não quer só preparar o mundo para as pessoas habitarem, mas também preparar as pessoas para habitarem o mundo. Então, assim, gerar sensibilização, consciência do impacto de que o que a gente faz hoje vai afetar as gerações lá do futuro. Quando a gente pensa no segmento que a gente atua, de imobiliário, de construção de casas, de infraestrutura, é um ciclo de produção de longo prazo. Então, a gente tem que antecipar o que pode vir a acontecer daqui a 10, 15 anos para as decisões que a gente toma hoje. Então, é exatamente isso. Porque a gente tem esse conceito de sustentabilidade bem forte também em tudo que nos orienta e que orienta outras empresas do nosso ecossistema, fornecedores, parceiros, para que também estejam junto de nós nesse movimento. Bom, o sonhar e morar dá um sentido de prestação de serviço de vocês para o consumidor, digamos assim, né? Algo bem relacionado ao lar. Perfeito? Exatamente. Você traduziu bem. A gente vê o sonhar e morar como um lugar consultivo de utilidade em que a gente quer ser a melhor resposta para as pessoas quando elas estiverem com dúvida no seu dia a dia. desde esse pré-compra, né? Quando, ah, será que eu posso comprar um apartamento? Gostaria de ter uma casa? Até o momento que o cara já está morando, já está pensando em mudar, a família cresceu, relação dele com o pet, com os cachorros, enfim. Todas as formas de morar nesse âmbito mais particular, a gente quer estar junto das pessoas e apoiá-las para que elas façam as melhores escolhas, para que elas não tenham dúvidas, né? Fiquem bem assessoradas e a gente se vê como uma empresa que lidera o segmento de construção hoje na América Latina. É um chamado que a gente acha necessário, né? Que a gente ocupe esse lugar de informação também. Bom, nós ouvimos falar muito sobre a MRV, não é isso? Gostaria de saber qual é o porte da empresa, quantos anos ela tem e qual o amplo segmento de atuação. A MRV já tem 43 anos, né? Então, essa construtora que já está nessa trajetória longa e ela nos últimos anos tem passado por uma transformação muito interessante, assim, porque além de ser a MRV conhecida historicamente, ela passa a ser agora a MRV Eco. Então, ela tem uma marca mãe que debaixo dela tem a MRV, que é esse filho conhecido por todos, que atua em escala, né? Na construção civil, construindo habitações populares e para uma classe que tem a ver com a Minha Casa Minha Vida, agora com a Casa Verde e Amarela. E agora a gente começa, nesse conceito de plataforma habitacional, a expandir as nossas linhas de negócio para outros segmentos, exatamente para ocupar os diferentes momentos dessa jornada das pessoas, né? Então, agora a gente tem a marca Sense, que é uma marca que constrói imóveis com um patamar de qualidade diferenciado. A gente tem o Urban, que constrói bairros. A gente tem o Lugo, que é uma startup que a gente cresceu aqui dentro mesmo, que além de alugar apartamentos, incorpora nele serviços inteligentes, onde a gente prototipa soluções que são incorporadas ali nos serviços de aluguel de imóveis na Lugo. Temos também a HS, que é a nossa operação nos Estados Unidos também, de imóveis. E outras soluções também começam a ser incorporadas nessa plataforma nossa, exatamente nesse olhar das mudanças de comportamento que as pessoas têm e que a MRV Inco quer ser essa empresa que está atenta a isso e pode prover para as pessoas a melhor solução. Meu amigo Walter, imóveis, principalmente prédios de apartamentos, está no mercado por demais aquecido. Teremos ainda, este final de ano, algumas campanhas publicitárias da parte da MRV? Com certeza. A gente está preparando alguns movimentos bem interessantes. Não posso abrir ainda o que é para vocês, mas em novembro teremos, no final de novembro, uma iniciativa muito bacana que o time está preparando agora e com certeza será vista uma ação que vai reverberar bastante de MRV. É importante a gente falar também em outras frentes que a gente tem. Recentemente a gente teve junto das atletas olímpicas, num projeto que a gente chama de Elas Transformam. A gente tem muito carinho por esse projeto, de incentivar essas mulheres atletas a realizarem seus sonhos. A gente está muito conectado ao propósito da nossa marca e outras iniciativas semelhantes que a gente está construindo para os próximos anos também. Muito bom, meu amigo Walter. Prazer muito grande ter você em grandes nomes, viu? E espero que a gente possa voltar a nos conversar proximamente. E eu que agradeço a oportunidade. Raul, mais uma vez convido o público do canal de vocês a acessar www.habitability.com.br para conhecer essa plataforma que a gente fez e vir refletir conosco sobre o futuro do Habitat, porque é algo que impacta todo mundo. Até a próxima, amigo. Até a próxima. Grande abraço. A MIRV Construindo pavimento por pavimento, a MRV se tornou a maior construtora da América Latina. Mas a vantagem de estar no topo é ter uma visão maior do entorno. Por isso, nos preocupamos com a pavimentação, saneamento básico, revitalização de áreas, reformas de escolas e centros de saúde próximos das nossas obras. Porque mais do que construir casas, queremos construir desenvolvimento humano. MRV. O futuro a gente constrói hoje.